Música Tarleson Sobralino de Souza é investigado por furtar vários objetos de uma escola de Rio Branco. Ele foi preso escondido em uma propriedade da BR-317. Os produtos furtados foram apreendidos com cinco pessoas em diversos bairros da capital acreana. De acordo com a polícia, ele invadiu a escola Diogo Feijó três vezes seguidas no fim de semana do Natal e furtou diversos pertences. As imagens de segurança ajudaram a polícia a identificar o suspeito. Música 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 Música